Oi gente, estou aqui para tirar meu amigo secreto de final de ano, super ansiosa, vamos lá, deixa eu chacoalhar aqui, vamos ver, vamos ver, não vale mostrar, né, surpresa, ai meu Deus, quem será, quem será, quem será, ninguém pode ver. É difícil, viu, essa pessoa, ai meu Deus, e agora, é, mas vou tentar dar um presente legal, com certeza, tchau.